Com você, isso aqui na casa, e como você já apontou isso agora, eu falo também com a Isabelle, psiu. Com mulher só? Não, não. Às vezes eu posso falar com todo mundo. Eu nunca vi você falando com alguém que não seja mulher. Beleza, tranquilo, tranquilo. Então assim, por ser humilde, eu tô vindo pedir desculpas a você, tá bom? Pela minha forma de me expressar do psiu, tá bom? E se ontem eu me exaltei, eu cheguei a falar alto com você, você tava em uma cadeira, eu tava em outra. Você falou de uma maneira também um pouco elevada, e eu falei também de uma maneira um pouco elevada. Acho que eu eleviu voz sim, e acho super humano da minha parte, pedi desculpas a você. Acho que eu sou igual a você aqui, você é igual a mim, não mude nada, eu sou humano, você também é humano. Errei e peço desculpas, é normal. Se eu falei psiu, como eu tô te falando, isso pode vir de costumes meus da minha vida, minha trajetória de vida lá fora. E são costumes meus que eu tenho que tratar isso.